Eu vou condescendente com o tempo, mas também não acho que não passe 10 minutos. Primeiro, começar pela... Agradeço a excelência. Começar pela parte final da fala do vereador Henrique. É evidente, e reconheço isso também, que o plano que será votado na noite de hoje nessa casa traz avanços para os profissionais da rede de educação. Mas, não podemos ressaltar aqui aqueles pontos que nós consideramos que poderiam ser mudados. E aí o destaque das emendas. Primeiro, só um comentário. Aquela emenda da bancada do vereador Henrique Vieira, da bancada do PSOL, que põe o plural numa palavra, que passa de carreira para carreiras, que coloca um S a mais, ser vetada, é uma brincadeira isso. É quase que parece, não, a emenda da oposição veta logo. Porque só falta dizer agora que se colocar o S vai ter impacto financeiro. Não dá para dizer isso, né? Porque é completamente bizarra essa situação. É uma emenda para consertar um erro de concordância. E aí, não, não pode colocar o S, o impacto financeiro do S, Renatinho, deve ser de milhões de reais. E aí, essa casa não pode fazer. Então, pelo amor de Deus, não dá. E aí, falando de algumas questões, a questão do treino, eu acho que quem melhor pode defender o treino é o próprio Valdeck, que já o defendi aqui na casa. Então, faço das palavras dele, quanto vereador, com relação ao treino, e as minhas, pô. Eu acho que não tem defesa melhor. E tem uma emenda minha também, a emenda 22, é sobre treino, é minha, parecida com a do Henrique. Por isso foram apensadas. Perdão, a emenda não é do Henrique, é da bancada, só para fazer justiça com o Renatinho e com o vereador Renatão do Quilombo. Esse é um ponto. A questão dos aposentados, eu acho que é o que mais me incomoda, com sinceridade. É o que mais me incomoda. Porque minha família, a maior família de professoras, foram todas professoras da rede pública estadual. Duas tinhas minhas já se aposentaram, minha mãe fez direito, seguiu a carreira jurídica, largou a carreira do magistério, antes da aula, mas na faculdade de direito da UF. E eu fico pensando, a nível de magistério estadual, se existisse um plano que não contemplassem os aposentados, como minhas duas tinhas se sentiriam. Está tendo um plano, valorizando, aumentando, enfim, trazendo alguns benefícios para os profissionais, mas não valorizando os aposentados. Então não dá para não votar a favor de uma emenda dessa. Não tem como. Não tem como. E aí, quem tem que demonstrar de onde vai tirar o dinheiro para fazer a emenda, não é oposição ao governo. Porque o governo ainda vira e fala, não, mas a oposição que diga de onde vai sair o dinheiro para fazer isso. Ora, mas o governo tem ônus e bônus. Esse é o ônus do governo. Eles que resolvam. De onde vão tirar, mas que tirem. Eles que achem lá que cortem as administrações regionais, daqueles contratos que têm valores elevados, dos cargos comissionados, que enxuguem as máquinas. Tem secretaria que não serve para nada. para que serve secretaria de participação social, que não para instrumentalizar as comunidades, as associações de moradores pelo próprio governo, para vir aqui, para bater palma para o governo, para ir em conferência, para bater palma no governo. Para que serve secretaria de participação social? E são outros tantos órgãos inoperantes no governo. para não dizer a maioria deles. Para não dizer a maioria deles. Então, o governo que vem e diga. Vai tirar daqui, vai tirar de lá. Tem muito lugar para tirar o dinheiro da cidade. Tem muito lugar. Tem muito lugar. O que a gente vê de contrato aditivo sendo publicado no diário oficial, hoje tinha um da Emusa publicado lá, mais 160 mil para não sei o quê, e sem critério, sem lógica, sem explicação. E quando a gente faz o requerimento de informação, pedindo cópia desse contrato, quando é votado nessa casa, que já é uma raridade, Cal, eu já estou com uns 25 requerimentos de informação que não votam, tem requerimento de junho que não foi votado, quando é votado, vai para o governo, e o governo desrespeita o prazo legal de 30 dias para responder e não responde. Então, tem muito lugar. Tem muito lugar para tirar o dinheiro para dar aos aposentados. Agora, o que não dá é ter um plano que não contemple. E aí, se você for pensar, vai estar contemplado a partir de 1º de janeiro de 2017. Quer dizer, nós estamos em 2013. Vai ser daqui a algum tempo. E aí, se você for pensar, até do ponto de vista político, é o governo jogando para o próximo do governo, que possivelmente, eu espero, não seja o mesmo. Eu espero que haja uma mudança na cidade. E vou trabalhar para isso. E aí, já é jogando a responsabilidade para o outro governo, porque ele não assume. Então, não dá. Então, por isso que eu pedi o destaque nas emendas. Para ver se a base do governo nessa casa consegue votar favorável, em especial a emenda 13. Em especial a emenda 13, para contemplar os aposentados. Se vocês entenderem que não dá para votar as outras, a gente destaca só a 13. Mas vamos votar ao menos a 13. Eu acho que tinha que votar todas. Mas vamos votar ao menos a 13. Para poder contemplar os aposentados. Não dá um desrespeito. Eu acho que a sociedade tem uma dívida histórica com o professor. Uma dívida histórica. E ter um plano desse, que não contém para os profissionais aposentados, é simplesmente inflacionar essa dívida. Então, não dá. Vamos tentar caminhar para isso. Ligue aí para o governo. Vamos tentar aprovar essa emenda 13. Para tentar começar a corrigir essa injustiça histórica. Porque os professores aposentados hoje da rede municipal ficarem sem os benefícios gerados nesse novo plano, o plano está incompleto. O plano está equivocado nesse sentido. O plano está errado nesse sentido. É uma pena. É uma pena. Então, pedir, se possível, um destaque especial à emenda 13 para que essa casa possa votar favorável. E é o governo que resolva de onde vai tirar o dinheiro para contemplar. Corta um monte de lugar aí. Corta um monte de órgão que não tem que existir. Para de gastar. Diminui. Corta carro comissionado. Porque o governo diz... O governo diz que cortou carro comissionado. Não cortou nenhum. O governo não cortou nenhum. Esse discurso é mentiroso. O governo não extinguiu cargos comissionados. Não extinguiu nenhum. Não extinguiu nenhum. Porque os cargos, eles estão sem provimento. Mas vira e mexe, por exemplo, outro dia estavam lá os cargos da administração regional de Itacoatiara, que o governo diz que extinguiu. Aí estava no diário oficial. Os cargos de diretores tais e tais da Secretaria Regional de Itacoatiara passam a ser vinculados à Secretaria Executiva. Então o cargo está lá. O cargo está lá. Não vamos vir com história aqui não. Tem muito lugar para cortar. Tem muito gordura para cortar. Tem muito local onde tirar dinheiro desse governo. Muito. Muito, 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 muito mesmo. Então, na própria Fundação Municipal de Educação, acho que deve ter um monte de comissionado. Um monte de comissionado. Então, peço que o plenário analise com especial atenção a emenda de número 13. Que eu acho que a emenda te torna o plano justo. Claro que existem outras coisas. Mas essa é uma coisa assim, assintosa. Essa é uma coisa muito grave. E só uma questão final. A foto que o Henrique mostrou, que o pessoal do CEP estava me mostrando, do braço da professora, da merendeira, vê essa foto e não reconhecer que aquela pessoa trabalha na cozinha, trabalha como cozinheira, e o governo fala, não, mas é porque a profissão de cozinheiro tem regulamentação específica e tem alguns benefícios. Bom, é esse o objetivo, que os cozinheiros têm os benefícios dos cozinheiros. Eu acho que o objetivo é esse. É essa a questão. É essa a questão. Então, também seria outra emenda que eu destacaria. Essa defesa, eu queria pedir muito que o plenário votado favoreva essas emendas. Acho que as emendas melhoram o projeto. Até para desmistificar aquela coisa de que vai votar contra tudo, acho que a emenda melhora o projeto. Acho que foi esse o trabalho que foi feito. A emenda está melhorando o projeto. E, em especial, essas que eu citei. Que eu acho que são muito importantes. E queria também, de maneira, antes de terminar a sessão, cumprimentar aqui os profissionais da administração direta do município que estão reivindicando o seu PCSS de maneira muito justa. Eu passei ontem pela prefeitura, dei o meu apoio a eles. E, se o governo tiver real comprometimento com os servidores, manda o PCSS ainda esse ano para casa. Não fica só no gogó. Manda logo, para a gente poder votar e beneficiar e reconhecer, dentro dessa questão dos funcionários da administração direta, uma luta que, desde o primeiro dia que eu estou nessa casa, eu vejo na pessoa do vereador Galo, acho que a gente tem que fazer esse reconhecimento. São essas questões, presidente. Vamos votar um plano de cargos e salários, mas vamos votar um plano de cargos e salários que valorize não só o profissional, o professor que está no exercício da função, mas também o aposentado, porque o aposentado não é inativo. Essa nomenclatura de inativo incomoda muito, porque o aposentado trabalhou a vida inteira servindo ao Estado e merece ser reconhecido como tal. Obrigado, presidente. Terminando ainda ali dentro dos 10 segundos. Justitativa para discutir o vereador.